Esse não é um vídeo que eu queria fazer, mas eu sinto que é o tipo de coisa importante de atualizar vocês. Há mais ou menos um mês atrás, eu fiz um vídeo sobre o AYN Loki, e como ele estava atrasado sem nenhum tipo de update da marca. E recentemente, a AYN postou um novo update sobre o PC portátil Loki, e isso é bom, mas ao mesmo tempo não é o suficiente. E eu já vou explicar o porquê, mas antes eu queria resumir o anime pra vocês aqui. Ali da metade de 2021 pra frente, começou a anunciar o AYN Odin, que eu considero atualmente o melhor console portátil Android. Ele vem em três modelos, o Odin Pro, base, Lite, acho que todos eles atrasaram. O Lite especialmente atrasou coisa de seis, oito meses. É um ótimo console, todo mundo que recebeu ficou feliz, a marca foi muito elogiada, até que em junho de 2022, eles postaram esse vídeo, onde eles estavam anunciando o sucessor do Odin, o AYN Loki. E segundo eles, no final, diz que é o PC portátil mais barato do mundo, e ponto. Esse dia foi marcante não só pra nós da comunidade de consoles portáteis, mas também pra todas as marcas concorrentes. E poucos dias depois, eles anunciaram os preços, colocaram no site e começou uma pré-venda. Eu fiz uma live dessa pré-venda aqui no canal, comprei junto com vocês. Nessa época ainda não existia o modelo Loki Zero, que custa 200 dólares. Esse console Loki Zero surgiu só depois que a Umbernic anunciou o Umbernic Win 600. Quase que 24 horas depois, eles lançaram um idêntico, um pouquinho mais potente e mais barato. O preço que a AYN definiu pros seus PCs portáteis Loki, eram e ainda são extremamente competitivos. E a data de lançamento pra todos eles, seria final desse ano, agora em dezembro. Só que acontece que eles começaram a arrecadar dinheiro em junho. E de junho pra cá, várias outras marcas, como Ayanel, GPD, One X Player, AOK Zoe, já anunciaram consoles portáteis com specs semelhantes. A maioria delas já começou a vender, algumas já acabaram as vendas. E todas elas, a gente já viu algum protótipo. Menos a AYN. Tudo que a gente viu dessa marca até agora foi PowerPoint, foram slides com design. E nesses últimos meses, a comunidade começou a cobrar bastante a marca, pedir por imagens de um protótipo, pra gente saber que ele existe. Depois de muito insistir, eles postaram só essa foto do PCB, como uma novidade do Loki. Ou seja, todos os consoles têm protótipo, ou já estão funcionando e entregando, e o Loki que a gente pagou antes, só tem isso. O que não é um passo pequeno, ter um PCB pronto, é um grande passo, mas tá longe de pronto. Nessa época que eu fiz meu último vídeo, a comunidade caiu em peso em cima da AYN, com sede de informação, e a Nicole disse que até o final de setembro teríamos mais novidades. E, de fato, no dia 30 de setembro, no último dia do mês, eles postaram essa novidade. Que é um pequeno update do progresso dentro do Loki. Eles falam aqui o que já foi feito e o que tá pra ser feito ainda. O que é legal da parte deles, mas, sinceramente, eu não acho que seja o suficiente. Eu gostaria de ver imagens, fotos, quero ver essa telinha acesa, quero ver tudo conectado, mesmo que aberto. Quero ver imagens dele existindo. Porque, pra ser sincero, do que eu já conheço da marca e de outros consoles portáteis, se você tem expectativa de receber ele em dezembro, esquece. Pode ser que eu esteja errado, eu espero que eu esteja errado, mas eu diria que esquece. Aguarda ele, talvez, pra abril do ano que vem, alguma coisa assim. O Max, da nossa comunidade, perguntou quando que a gente poderia ver alguma imagem da carcaça dele. E ela respondeu, quando estiver pronto. Curiosamente, é uma resposta muito semelhante à que a CD Projekt deu quando perguntavam sobre o lançamento do Cyberpunk. Eu, às vezes, penso em cancelar o meu, mas eu não vou cancelar até eu ter certeza de que algo tá errado ou que ele não vai ser produzido. Eu tenho a YN Odin, é maravilhoso, não quero trocar ele. E a possibilidade do Loki me anima. Então, se você não tem pressa, eu recomendo que você fique. Mas, se você quer receber algo até o final do ano, tem aí algumas outras marcas que oferecem. Por exemplo, o Ayanel Geek. Eu tenho uma teoria que o Ayanel Geek nem era pra existir. Eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição. O preço dele é 10 dólares de diferença pra mais barato do AYN Loki Max. Um preço de 10 dólares de diferença não é coincidência. O console Ayanel Geek foi moldado, foi feito pra custar a mesma coisa, 10 dólares mais barato que o Loki Max. E esse preço que a YN anunciou nessa época moldou o preço de todos os concorrentes. Isso foi bom pra gente, porque fez o preço de todos os concorrentes cair. Mas, ao mesmo tempo, os próprios criadores desse preço, até agora, não conseguiram montar ainda o seu PC portátil por esse preço. É claro que eles não vão me escutar, mas se eu pudesse dar uma dica pra marca, seria... Se eu tô certo, se vocês vão atrasar, só fala pra comunidade. Vai ser pior deixar pra avisar de última hora. Assim que tiver qualquer novidade sobre a marca AYN, vou fazer um vídeo aqui no canal. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Tchau, tchau.